Os esforços para recuperar os cadáveres debaixo dos escombros do pub de Glasgow prosseguiram durante a última noite, ao mesmo tempo que surgiram as primeiras perguntas sobre as causas da queda do helicóptero. Vários espíritos afirmam que a aeronave acidentada, um aerocópter EC-135T2, tem um bom registro de segurança, mas a companhia que aluga os helicópteros à polícia de Glasgow teve vários problemas com este modelo no ano passado. A aerocópter está a colaborar com as autoridades britânicas no inquérito ao acidente. Entretanto, a polícia identificou uma das vítimas mortais entre os clientes do bar. Até ao momento, há pelo menos oito mortos confirmados, três eram ocupantes do helicóptero. Um porta-voz dos bombeiros enalteceu a coragem das pessoas, entre clientes transiuntos vizinhos e equipas de socorro, que prestaram a primeira assistência às vítimas do acidente. No pub de Clotha, encontravam-se cerca de 120 pessoas quando o helicóptero se despenhou no telhado. Além das vítimas mortais, o acidente fez 32 feridos, 14 dos quais estão em estado grave. A Escócia se celebrava ontem a festa nacional. Os festejos foram cancelados em Glasgow e as bandeiras colocadas a meia-aste por todo o país. A Escócia se celebrava ontem a festa nacional.